Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente, o vídeo de hoje, olha só quem está aqui corajosa Oi Vai cortar o cabelo dela, gente É um corte que deixa o cabelo em U Eu cortei o meu, né, como vocês já sabem, me perdoem porque eu não gravei E acabei de cortar o de Daniela e vou filmar cortando de mãe, gente Eu vou primeiro mostrar a vocês como que tá o cabelo dela atrás Tá muito feio, com muitas pontas, tá igual o meu, o meu tá horrível O da minha irmã também tava horrível e o de mãe também tá horrível As pontas tá muito feio, sabe? Aí a gente quer fazer esse corte Agora ela vai se levantar aqui, viu mãe? E virar as costas que eu vou mostrar ao pessoal Vou mostrar, tá gente? Deixa eu virar a câmera aqui Olha só pessoal, como que tá o cabelo dela, ó As pontas, olha o jeito das pontas, tá vendo? Vira aqui, mãe, vai mais pra frente Olha o jeito da ponta do cabelo Uma ponta lá embaixo, outra lá em cima Então nós vamos fazer um formato de U aqui nesse cabelo Vamos tirar todas essas pontas aqui, ó E fazer esse formato no cabelo No cabelo dela, ó Está assim, aqui é o antes E vocês vão ver o depois, tá bom? Ó gente, vamos ver se dá certo Porque o celular tá quase descarregando Então ela tá umedecendo aqui os cabelos dela Eu acho que já tá bom A gente vai dividir o cabelo dela no meio Dividir no meio Vocês vão ver Colocar a Maria Chiquinha assim E outra Maria Chiquinha embaixo Que é o local que ela vai cortar É assim que se faz esse corte Hum? Uma xuxa? É Cadê a escova? Dá lá Vamos lá, vamos conversar Deixa eu puxar mais pra cá Deixa eu ficar mais assim Nada não Vai ser rápido Deixa eu ficar mais assim Deixa eu ficar mais assim Gente, agora ela vai puxar A de baixo Até onde ela quer cortar Entendeu? Pra tirar as pontas Ó como tá pronto o cabelo Tá vendo? Tô Sabe o que que faz isso também? A pessoa pimpia só do lado Pra um lado Tá bom? Tá sim Tá, não? Deixa eu ver Fica ralando a cabeça Sai daí Desescore, mãe Ah, é? Porque é isso que tá todo o cabelo Deixa eu cortar Espera aí Peraí, Pê, dando aqui Eu não tô dando aqui Não é tempo do meu É nada Ela vai botar O cabelo dela tá todo torto Ela não quer não tirar a chapada Deixa eu cortar aí Tem que cortar agora, mãe Tem que cortar agora, mãe Deixa eu cortar Eu posso? Não, não corto Segura Segura aí Segura aí Que tesoura boa, viu Essa Pensa assim Meu Deus Tira esse pedaço aí Vixe, que eu não te dou muito Esse pedaço Tava torto, mãe Ave Maria Vai ficar Tava torto Mais torto que o seu Olha lá Tava torto o cabelo Esse daqui tá melhor Tá Tá melhor Fiz Olha, gente Ela gosta de cabelo Não, gente Tava torto o cabelo dela Veja só o tamanho Tava torto, mãe Ainda vai cortar o tamanho Só igualar, mãe Então, gente Depois que a gente corta Que tira a xuxinha A gente tem que puxar Bem direitinho o cabelo Deixar essa parte Bem lisinha E igualar Deixar o corte Bem retinho Tanto de um lado Como do outro lado Entendeu? Ó, como vocês estão vendo Tô puxando Pinteando bem direitinho E fazendo assim Pra ficar bem retinho A tesoura A tesoura não tava ajudando muito Mas, enfim Peguem uma tesoura amolada De preferência Tesoura pra cabelo mesmo Então você tem que deixar Bem retinho Depois que fizer isso Você pega Todo o cabelo Pintei assim Pra frente Embaixo do queixo E amarra Os dois lados De uma vez Amarra Aí pinteia bem direitinho Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Pinteia bem direitinho E aí Faz esse mesmo processo Puxa Estica Bem esticadinho E corta Bem retinho Entendeu? E depois Tá tudo finalizado Agora vocês só vão ver aí Vão assistir bem direitinho E vão entender Ó, agora eu tô esticando Ó, puxando aí Pra baixo do queixo de mãe Vou amarrar a chucha E vai perceber Que de todas as formas Vai ficar meio torto Sabe? Aí você vai Estica E corta As pontas igual Todas duas Entendeu? Bem retinho E daí o corte já tá feito É só papuf É, compra uma tesoura molada Que é papuf mesmo Mas se for uma tesoura Que nem essa daí Meu filho Não vai não, viu? Não vai não Ele não vai não Tá bom Vamos assistir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal